Olá pessoal, estamos fazendo agora um vídeo demonstrativo da atividade 2, tá? É essa atividade aqui, ok? Do vídeo opinativo. Vamos lá, pra você começar essa atividade, você pode pegar um papel, pode falar, mas o ideal é fazer isso aqui, olha, opa, tá bom? Bom, então vamos começar a falar sobre o nosso vídeo. Então, gravando, vamos lá. Olha, o tema que eu vou comentar é sobre preconceito. Meu nome é Maurício, número 55, sou do sétimo ano de... Preconceito é o ato pelo qual alguém acaba tendo uma visão contrária a uma pessoa por uma predisposição que a pessoa tem. Pode ser um preconceito visual pela raça, pela sua opinião, pelo seu grupo social. O preconceito da raça talvez seja mais fácil. Nós temos um país vários tipos de raça, branco, negro, índio. Nós temos grupos sociais como, por exemplo, os ciganos. E eles sofrem um preconceito, às vezes, em alguns grupos isolados, pela apenas a questão visual. E deixa a pessoa de possibilitar ter uma participação maior no grupo, porque as pessoas veem a pessoa só por essa visão, apenas da sua cor, uma forma de não se aproximar. Isso é preconceito. Bem, eu não quero entrar muito nos detalhes. O que eu quero? Eu gostaria que vocês acessassem o site, vocês podem pegar no celular, ver lá um texto e ficar, olha, eu peguei um texto aqui, vou comentar sobre ele e vou dar a minha opinião. Ótimo. O tempo é três minutos e você tem a possibilidade de trabalhar com vários temas. Eu indiquei alguns temas específicos que estão na atividade, como drogas, respeito, minha futura profissão, homofobia, gravidez, adolescência, preconceito, discriminação. Seria interessante você trabalhar em cima deles. Mas se porventura quiser trabalhar um tema, evitem falar em nome de pessoas, ok? Porque quando você fala o nome, a gente sabe que a pessoa supostamente teria o direito à resposta. Quer falar sobre política? Fale, mas não fale sobre um partido ou o nome de uma pessoa, e sim fale generalizando. Beleza? É isso aí. Um abraço para todos. Obrigado.